Olá, amigos do canal Veículos, Carros e Motos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta para mais um vídeo que vamos falar hoje sobre desalinhamento ou o que acontece quando uma roda dianteira começa a desalinhar, o que ela provoca no pneu, na segurança de dirigir, no ato de pilotar. Eu vou mostrar para você na sequência deste vídeo todo, todo o processo, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, você que não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho, participe do canal, com a sua inscrição o canal cresce mais e mais, tá bom, amigos? Se você não é inscrito, se inscreva aí, rapidinho, até grátis, tá bom? Comente aí, deixa o joinha, o joinha que é a métrica mais legal do YouTube, tá bom, amigos? Mas se inscreva aí, não custa nada. Já se inscreveu? Beleza! Bom, dito o recadinho de praxe aí, se quiser ajudar aí, com ajuda e mais, tá bem, fica à vontade. Tá? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o que ocorre quando começa a aparecer desalinhamento no volante. O volante começa a ficar, começa a inclinar para um lado, pode ser para a esquerda ou para a direita. Mas ele andando nunca fica no centro, nunca fica alinhado, tá? Então, quando ele começa a ficar com essa posição aqui, ó, e você acha, acha não, você tenta corrigir para o alinhamento, com o desconforto que isso visualmente dá, né? Mas o carro daí sai de lado, tá? Ele vai para um lado, vai para o outro. Então, vamos ver o que acontece. Neste caso aqui, o carro começou a puxar para um lado, não exatamente puxar, mas começou a fazer o volante mudar de posição. Então, ele não está na posição normal dele aqui, e ao andar ele fica nessa posição, tá? E isso vem ocorrendo aos pouquinhos, né? Isso é uma coisa que vai aumentando, por diversos motivos, desgastes, pneus e tudo mais, tá? Mas vamos ver, no decorrer deste vídeo, o que acontece quando ele começa a fazer isso, sem você mexer em nada. Simplesmente, ele começa a desalinhar. Eu vou fazer algumas tomadas aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o desalinhamento, e também vou fazer uma tomada na rua, para ver o que acontece quando você está dando no asfalto, ou no paralepípedo, se não tiver muito barulho, e você ouve aqueles gritinhos de borracha de pneu cantando, né? Tipo, quando você derrapa o carro, quando você faz patinar o carro, nesse caso, ele começa a cantar quando você faz curvas, ou você passa de uma determinada velocidade. Eu vou mostrar para vocês esse efeito, que é o desalinhamento, e um pneu, principalmente uma roda, um lado, começa a atravessar, e o pneu começa a cantar, né? Fazer aqueles ruídos, aqueles apitos de borracha, raspando em alguma coisa. No caso, no asfalto ou no paralepípedo. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui, essa é a posição de repouso que está esse volante andando. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, como está o alinhamento da roda dianteira de um lado, com aquela posição. Sabendo que o outro lado está correto, tá? O outro lado está alinhado. Eu vou mostrar para vocês aqui, uma maneira simples de você... Deixa eu botar ali. Fazer subir lá. Olha lá, eu vou fazer... Ali, subiu. Isso. Pronto. Essa aqui é uma linha. Você está vendo? É uma linha, uma corda. É uma corda grossa, bem grossa. E eu vou mostrar para vocês aqui, a posição que fica esta roda, com relação ao centro aqui dela. Aqui está o centro da roda. E aqui está o pneu. Eu vou agora prender aqui, e vou mostrar para vocês. Aqui está encostado. Lá no fundo, ele está encostado nos dois lados do pneu, tá? E olha como ele está aqui na... No pneu. Está vendo aí? Ele está a dois centímetros afastado. O que está me dizendo aqui, que é que esta roda aqui, ela está puxando para a esquerda. Ou seja, ela desalinhou por algum motivo este pneu. Pode ser, neste caso aqui, o pneu já desgastadinho, né? Pneu velho, usado, né? Ou simplesmente folgou alguma peça ali na direção, pivô, rolamento, bucha, alguma coisa. Mas é uma coisa que você vai percebendo aos pouquinhos, né? Então, agora que vocês já viram aqui, como realmente isto aqui está desalinhado ali, vocês podem ver aqui, de baixo para cima também, vocês estão vendo que a peça não está... Deixa eu firmar aqui. Vocês estão vendo que a peça não está encostando, ó. Está vendo? Eu vou mostrar aqui, eu vou dobrar a peça. Opa, opa, aqui, ó. Está vendo, ó? Então, essa cambagem aqui, esse alinhamento, na verdade, não cambagem, ele deveria estar encostando e forçando um pouquinho para cá. Essa seria a regulagem natural. Aqui eu já estou com esterçamento excessivo. Dois centímetros aqui, o carro vai puxar para o lado. Isso é líquido e certo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou andar com o carro na rua ali e tentar captar o barulho que acontece com o contato do pneu com o asfalto, rodando a 20, 30 por hora, fazendo uma curva. Vocês vão ouvir o barulho. Isso, aquele barulho, se ele aparecer, ele denuncia que esse pneu realmente está desalinhado. Tá bom? Eu vou cortar agora e volto ali filmando o ruído na rua. Segue o vídeo. Bom, vamos seguir o vídeo. Agora aqui eu vou fazer o teste para vocês ouvirem o ruído do pneu. Eu vou usar uma curva aqui em descida e vocês provavelmente vão captar o ruído do pneu que está sofrendo com o desalinhamento. Depois nós vamos descobrir qual é o lado real que está desalinhado. Tá bom? E por que ele desalinhou, né? Vou tentar descobrir por que ele desalinhou. Vamos ali. Esperar passar o veículo ali atrás para não atrapalhar. Eu não vou andar muito rápido. Então, deixar passar o veículo ali. Agora vamos ali. Vamos descer na curva e provavelmente vocês vão captar o ruído. Vão ouvir o ruído. Eu vou tentar captar. Ali já deu um ruído. Agora, eu vou começar a fazer a curva. Eu vou andar um pouquinho mais rápido. Eu acho que deu para captar. Eu vou ver agora aqui. Eu vou parar o veículo aqui. E vou ver se captou o ruído para vocês. Caso captou, eu volto lá para a garagem. Segue o vídeo. Bom, vocês estão vendo o volante aqui. Está meio escurinho, mas vai dar para ver. O volante está na posição real dele aqui. Alinhado, tá? É assim que tem que estar o volante. Isso aqui significa que o... O eixo da bomba e do setor lá do... Do volante mesmo está centrado. Ou seja, metade para cada lado bem dividido. Então, o volante está indicando isso. Que a distribuição dos dois braços das barras de direção estão na posição correta e o volante na posição correta. Ou seja, centro com centro. Então, toda vez que eu torcer para um lado, vai ser proporcional ao que eu torcer para o outro lado. Então, a base do alinhamento do carro é o volante. Então, ele está alinhado. Agora, eu vou cortar o vídeo aqui e vou montar ali para mostrar para vocês onde realmente está o desalinhamento e por quê. Aí, depois, eu vou ver se consigo descobrir por que desalinhou. Mas, qual é o lado que realmente desalinhou? Tá? Segue o vídeo aí. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Seguindo o vídeo, como vocês viram na tomada, na primeira tomada, eu tirei o alinhamento da roda do lado esquerdo, do lado do motorista. E naquela primeira tomada, a roda do lado esquerdo estava desalinhada a partir da frente para o lado esquerdo. Ou seja, estava apontando para o lado esquerdo. Ela não estava alinhada com a roda traseira. E agora, vocês viram na segunda tomada que eu coloquei o alinhamento do volante na posição correta a partir do que eu já testei ali, e antes de falar desse desalinhamento aqui, vocês viram, ou viram na outra tomada, na segunda tomada ali, que realmente o pneu do lado esquerdo está cantando. Ou seja, o desalinhamento provoca desgaste no pneu e faz ele raspar no chão e dar aqueles apitinhos que vocês ouviram ali. Então, o pneu está gritando, está implorando, para que vejam o que está acontecendo com ele. Bom, aí, agora, verificando o problema ali, eu vim aqui para testar o lado direito da roda direita, para ver o que ocorreu com este pneu, com esta roda. E aqui, na medição do alinhamento, vocês podem ver aqui, já dá para perceber que lá, aqui, está afastado uns dois centímetros, quase. Então, este pneu aqui, esta roda aqui, desalinhou. Por algum motivo, provavelmente, aconteceu algum problema na suspensão. Não é quase certo o pivô nem alinhamento das barras de direção. Tem alguma coisa errada na suspensão. E se der tudo certo, eu vou desmontar aqui e vou mostrar para vocês na próxima tomada o que realmente ocorreu. Se foi uma quebra de peça, desgaste, soltou algum parafuso, vamos ver ali. Mas, a princípio, o lado que está desalinhado é o lado direito da roda do carona que deslocou por algum motivo. E vamos descobrir. Porque este problema aqui vai comer o pneu ali que vocês viram que está cantando. O pneu que está cantando, o pneu come imediatamente. ele não dura muitos dias. Tá bom? Eu vou agora desmontar aqui e filmar o defeito. Vamos ver se eu acho ele aqui aqui embaixo. Tá bom? Segue o vídeo. Bom, seguindo o vídeo, vocês estão vendo aqui a suspensão que eu tirei a roda do pneu, né? E estou aqui na suspensão. Aqui é a manga, essa peça aqui é a manga. e aqui é o braço da suspensão, tá? Vocês percebam ali, ó. Está vendo ali? Deixa eu ver se a câmera pega. Pega aí, câmera. Não está dando. Ali. Pronto. Ali. Pronto. Vocês estão vendo ali? Eu vou mostrar aqui com a chave. Tem uma parte aqui, ó. Mais escura aqui. Limpa. E aqui é o olhau do braço da suspensão. Da balança, né? Essa peça aqui é o anel do selo superior do pivô da suspensão. E ele deslocou. Por algum motivo, essa peça aqui se soltou do olhau aqui. Ele é arrebitado aqui, arremanchado. Ele não pode sair daqui. Ele é lacrado aqui. E com as pancadas aqui da suspensão, essa peça não resistiu. Ela se soltou. Portanto, não é desgaste aqui do pinhão, do pivô e nem do olhau aqui da suspensão, do braço da suspensão. Aconteceu uma falha aqui. Se rompeu. Então, a folga toda que está acontecendo e o desalinhamento é daqui, dessa peça. Eu vou mostrar para vocês aqui porque essa peça aqui eu já mostrei outras vezes. Ela não pode ter folga. Ela não pode balançar. Deixa eu botar aqui. Ela mexe. Está vendo aí? Quando ela mexe, ela puxa a suspensão para o lado. Está vendo? E isso desalinha ia para cá provocando pancadas na suspensão ou dando a impressão que tem algo solto na roda ou na suspensão do carro. Você vê, ouve umas pancadas violentas. Só que aqui, como foi meio rápido, uma questão de uma semana ocorreu isso, não é um desgaste dentro aqui. me assustou porque eu não tinha noção do que podia quebrar aqui. E essa peça quebrou ali. Ali, ela está solta. Pela vez, ela tem que estar selada na parte aqui, bem renta aqui. Ela não pode estar aqui em cima. Ela tem que estar renta aqui, como a parte de baixo aqui. Bom, está aqui o defeito. O desalinhamento e o pneu cantando nas curvas ou reta acima de 30, 40 por hora é aqui. Desalinhou porque quebrou essa peça. Eu vou ter que trocar o braço agora aqui e remontar. Isso aqui já tem vídeos aí no canal que vocês podem ver como troca essa peça. E agora eu vou consertar isso aqui e vou... Eu vou encerrar o vídeo e eu não vou deixar o vídeo mais longo porque não vale a pena. Porque aqui agora já sei o defeito e porque desalinhou. Então eu não vou mexer no alinhamento aqui da... das barras de direção lá, nada. Nos pivôs não vou mexer em nada. Eu só vou trocar o braço aqui e montar de volta. Que foi aqui que deu o defeito. Então, o recadinho aqui é o seguinte, ó. O pneu está cantando em linha reta ou nas curvas fazendo ruído. Outro está percebendo que alguma coisa está aparentemente solta na suspensão que dá uma mudança brusca de direção no volante. Dê uma olhada na suspensão. Leve na oficina, para ver se esses pivôs aqui não desgastaram ou quebraram como é este caso aqui. Então, o defeito aqui desse desalinhamento e o pneu cantando é suspensão quebrada. Quebrou o selo do braço da suspensão. tá bom, amigos? Espero que tenham entendido o vídeo aí, gostado dele. E se você que não é inscrito aí já se inscreveu, se inscreva aí, deixa o joinha. Tá bom, amigos? Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo falando um pouco de tudo. Veículos, carros, remotos e mais algumas cocitas. Tá bom, amigos? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. vídeo.